Eu perguntei para você se você tinha família, porque geralmente quem entra nesse mundo, tanto nas drogas quanto no álcool, a primeira coisa que ele perde é a credibilidade da família. Sim. A primeira coisa que ele perde, a família já não acredita mais nessa pessoa. E segundo passo, quando ele chega num nível de dependência, ele começa, tanto o alcoólatra quanto o dependente em drogas, a valorizar mais as pessoas de fora do que a de dentro. Então ele agride as pessoas que ele ama, que estão ali em volta dele, e supervaloriza as pessoas que estão fora. Esse é o primeiro sinal de que um cara tem um sintoma de dependência química. E isso é fato. E eu perguntei isso por quê? Porque quando o cara sai da droga, o primeiro passo que ele tem que fazer é recuperar essa credibilidade da família que ele perdeu. Não é isso? Isso, isso. Você me falou que na época, com 19 anos, não tinha família. Mas depois eu comecei a construir uma família. Fiquei noivo. Hoje eu tenho uma filha de 30 anos desse primeiro relacionamento. Fomos morar junto, como um casal. E você ainda era usuário. Usuário de droga ainda. Sim. E quando eu fui morar junto, porque eu não passava para ela a minha dependência. Ela, por ser muito nova na época também, acreditava em mim, o amor de jovem. E eu comecei a ter perdas. Eu comecei a sofrer perdas emocionais e materiais dentro de casa. Fui morar com ela antes da nossa filha nascer. Moramos uns quatro anos antes da nossa filha nascer. E sempre chegava na segunda-feira. Era o dia de pagamento. Eu ia receber. Naquela época não tinha negócio de transação. Tinha que ir lá pegar o cheque no banco. Aí inventava. Eu ia com baterista, que tinha um baterista de uma banda muito louco também. E aí começa a mentira dentro da família, do relacionamento. Aí você começa o quê? Fui assaltado. O patrão não pagou. Perdi o dinheiro. Chegou uma hora que acaba essa mentira. Aí você vai começando a perder crédito em casa. E você fala, qual vai ser dessa mentira agora? O que eu vou falar agora? Mas você não admite. Porque a gente tem muita fé. O dependente químico, uma das coisas que dificulta mais o dependente se recuperar, é o pedido de ajuda, é a admissão. É, porque só recupera um cara dependente químico se ele quiser ser recuperado. Se ele não quiser, não tem como. Eu sou contra a internação compulsória. Eu sou contra a internação, porque não funciona. Não funciona. A gente vai chegar até nesse ponto que eu vou falar. Eu ajudei algumas pessoas. Cheguei a levar alguns dependentes para a centro de recuperação. E a gente tinha uma estratégia para ajudar o cara. Quando o cara batia próximo a gente, falava assim, pô, estou precisando de ajuda, estou precisando sair dessa vida e tal. Aí eu falava, cara, eu tenho um centro de recuperação que eu posso te ajudar. Inclusive, era o centro de recuperação Desafio Jovem Benésia. Lá em Seropédica, quero mandar um abraço para a galera do Desafio Jovem Benésia. E aí, eu marcava com o cara. Falar, cara, tu quer mesmo se recuperar? Quero. Então, amanhã, tu traz tuas malas, tuas roupas todinhas, que amanhã eu vou te levar para o centro de recuperação. Se ele estivesse lá, é porque ele queria. Se ele estivesse lá, é porque ele queria. Só que eu fazia mais. Eu furava nesse dia com ele. Eu chegava no dia e falava, ó, os caras me ligaram, falaram que não dá para ir hoje. Volta amanhã. Eu fazia isso umas duas, três vezes. Para ver. Se na terceira vez ele estivesse lá, esse cara realmente queria mudar de vida. Cara, a maioria não ia nem no primeiro dia. Acredito. Porque tem a rebordosa, né? É, tem a rebordosa. Para você que não sabe o que é a rebordosa, o cara, ele usa a droga sexta, sábado e domingo. Quando chega no final de semana, que acabou o dinheiro, acabou a droga, ele entra num processo depressivo. Entra. Entra num processo depressivo. E aí ele começa a se arrepender de tudo aquilo que ele fez. É o momento que geralmente eles pedem ajuda. Só que, se você for um cara inteligente, você não vai ajudar ele na segunda-feira. Você vai ajudar ele na outra semana. Porque a gente vai ver se no decorrer da quinta a sexta-feira, ele esqueceu tudo o que ele falou na segunda e ele volta de novo para a droga. Não é assim que funciona, meu amigo? Desse jeito, Fábio. Desse jeito. Eu tenho um projeto hoje chamado Movimento Laico que a gente age dessa forma. A gente vai até a Esqueracolândia, a gente se reúne a um grupo de pessoas que vai comigo. Eu sempre levo um lanche que é para atrair eles. Se até eu falo para as pessoas, não fala nada, deixa que eu falo. Porque tem que ter um líder numa parada dessa. Porque quem vai comigo às vezes quer até com medo, com receio. Porque os caras são tudo sujos, é um zumbi. Eu era um zumbi igual os caras, entendeu? Então eu chego para eles, eu sento ali, levo um lanchinho para ele, todo mundo vem, pá, pá. Eu falo, filhão, porra, e quando eu falo de família os caras choram, filho. Quando eu toco na família, quando eu falo da família, se tem família, os caras choram, meu irmão. Sabe por quê? Porra, é desesperador, cara. Eu falo, cara, um dia eu estava aí. Hoje eu estou aqui. Eu não sou diferente de você. A única diferença é que eu estou limpo, cara. Seis anos, seis meses e quatro dias. Que não me garante o dia de amanhã, Fábio. O que me leva ao uso, sabe o que é? É as minhas emoções e as minhas atitudes. Isso que me leva ao uso de droga. Então hoje eu mantenho o equilíbrio das minhas emoções, entendeu? Hoje eu tenho plena consciência que eu não posso tomar uma lata de cerveja. Era uma fuga para você? Você usava o quê? Quando você estava muito estressado, quando você estava muito eufórico? Ó, o fundo do poço, se o Vasco perdesse, se eu usava, se o Vasco ganhasse, eu usava. Eu usava para tudo. Porque o dependente, ele não liga mais com isso. Ele vive para usar e usa para viver. A vida dele acabou. O dependente é assim. O usuário não usa final de semana, dá aquele trequinho dia de semana, tem a opção de parar. O dependente químico, o Fábio, ele não tem a opção de parar. Não existe essa opção de parar. Hoje eu tenho a opção na minha vida de usar e não usar. Eu não tive isso. Eu só tinha a opção de usar. Porque a dependência fala, os meus pensamentos todos estavam voltados para a droga.